Começando mais um vídeo de X-Anxia Wake, nesse vídeo nós vamos fazer aquela sumonação no Afro Rojo, né? A gente não tem muitas gemas, mas vamos ver se ele vai dar as cartas na conta ou não. Vamos apresentar também o seu modo história, será que teremos algum easter egg novo aí também? E também vamos conferir aqui pra vocês o que a GT já desbugou no servidor global. Afinal de contas, desta vez, ela não deixou a galera aí na mão. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do X-Anxia Wake, então bora lá! Antes que a gente comece a jogar aqui no servidor chinês, ontem eu trouxe aí pra vocês a atualização, apresentando que tínhamos alguns bugs, né? E como o esquivado desses bugs se durou aí apenas um dia. E também os spoilers da próxima semana, caso você tenha interesse, já que nesse fim de semana não terá vídeo de spoilers. Afinal, já postei aqui os spoilers da semana pra vocês, beleza? Então, chegando aqui no servidor global, um dos bugs que nós tínhamos ontem era referente ao Cardia. Então, o Cardia, ele não estava disponível aqui e, inclusive, hoje, atualizando a loja, eu peguei mais uma pecinha do Cardia e eu já peguei ela aqui. Então, já consigo montar aqui a minha pecinha do Cardia, beleza? Ontem a gente não estava conseguindo quem estava com as peças do Cardia ativar, que, inclusive, estava acontecendo na minha conta secundária, que eu estava lá com as peças do Cardia pra montar e... Travou! Agora, você já pode chegar aqui no Códice, se você estava montando alguma peça do Cardia e já ativar ela também pra você montar alguma outra peça que você tenha ainda disponível, beleza? Referente à Casa dos Cavaleiros também, estava bem bugado. Eu mostrei pra vocês ontem que três templos foram afetados, né? Sendo que dois deles sumiram, que era um, era o Brilho Perdido, o Paraíso Perdido, ó. Esse daqui, ele já está com as estrelas, antes ele estava no level zero, se eu não me engano, que eu mostrei ontem pra vocês. Era esse e também o do Looney, né? Que foram afetados. E agora já está com as minhas estrelinhas aqui também. Tinha o Duoneiros que recebia a informação que tinha caído um level também, Mas eu não sabia nem qual que era o level do meu, então, enfim, tinha afetado esse daqui também, né? Mas é isso, então agora vocês já poderão utilizar os personagens já com seus atributos normais também, tá? Então, aparentemente, o que eu recebi de informação é que essas correções foram feitas, se veio novos bugs, aí já não sei. Aí já é outros 500, né? Então, no momento, não foi reportado nada pra mim. Então, referente ao servidor global, as notícias são essas, né? Então, são boas notícias que, pelo menos desta vez, a GT não deixou a gente pra depois e fez aí o seu trabalho correto de desbugar o mais rápido possível. Beleza, agora vamos para o servidor chinês. Temos aqui, então, o banner do Afro Roxo, que está muito estiloso, o fundo aqui dos Doze Templos, né? Temos aqui também a skin dele, que está lindíssima, então já vai estrear aí com a skin. Ele chegou nessa madrugada de quinta-feira no servidor chinês. Vamos conferir, então, aqui a sua skin. As novidades aqui do servidor chinês. Eu tinha postado, né, a gameplay dele no sábado, mas aqui a gente vai ver em game, né? Eu curto pra caramba, afinal de contas, é azul, né? Eu gosto da paleta de cores azuis também. Está bem estiloso, mas embora o batom dele ainda fique roxo, né? Não colocaram azul aqui, não. Então, esses aí serão os bônus que ele vai ter. E é uma skin de base 15. Base 15. Será que ele vai vir como skin flip? Possivelmente, né? No melhor lutador é difícil de acontecer. É base 15. Mas, ok. Essas aí foram as novidades. Vamos conferir aqui os eventos. Deixa eu pegar aqui só umas geminhas. De boas. Eu tenho poucas geminhas, mas a gente vai tentar uns tirinhos aqui também, né? É só deixar aqui o meu vigor indo embora também. Vamos conferir os eventos que chegaram com a chegada do Afro Rocha aqui, do servidor chinês. Que é o momento que o servidor chinês tem mais eventos. É quando chega o personagem inédito da semana também. Embora, olha só, chegou ele na skin flip no servidor chinês, tá? Não quer dizer que no global vai ser da mesma coisa. Mas, infelizmente, não deu sorte pra dar aquela variada. A roda da infortuna, né? Que já foi spoilada, que teremos também semana que vem. Aqui com a temática de duas rotações. Ó, beleza. Consegui mais uma geminha aqui também. Restituição do Afro Rocha, né? Vamos ver o próximo daqui. O que vai acontecer quando o servidor chinês dá o clique. Aqui é o seu modo história, né? Vamos dar uma conferida aqui no modo história pra gente pegar as rosas do submundo. E as lutas aqui eu vou dar aquela esquipada também. Só pra gente ver se vai ter alguma animação bacana ou não. Aqui é quando ele é ressuscitado. Se eu não me engano, ou não sei se é canônico, se a deusa Aéreis revive ele ou não. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, né? A deusa Aéreis que revive todo mundo. Então, olha só, ele tá com o PNG distante também. Será que vai ser o novo padrão do... Da T-100? Colocar aqui a PNG mais distante. Mostrando as pernas, que antigamente já ficava meio no ombro, assim. O personagem bem perto. Tem alguém correndo aqui também, ó. Bem aleatório. Somente a sombra dele. É invisível, mas a sombra ficou visível. Ó, chegou um dos novos monstros aí. Mas não tem os cachorrinhos, né? Será que a gente já enfrentou esses cachorrinhos no modo história? Nem lembro. Ó, o MDM, o único que tá faltando. Pra gente, pra completar aí o... Pra raipar, galera, né? Que eu sou Team Câncer, né? Eu gosto muito dos poderes de Câncer. Então, ó lá. Tá vendo a diferença? Ó o Afro Roxo, como ele tá distante. O MDM, como ele já tá bem mais próximo. O MDM ainda tá usando o... O dele do Global, né? Mas quando lançarem a nova PNG da carta do MDM roxo, né? Aí ele deve ficar desse jeito. Porque o último que foi lançado tava... A Ares, né? A Ares também tava lonjona. Cara, o MDM Sapuro tá muito legal. Ele combinou com o cabelo dele. Aqui ele já usa a animação que ele já tem. Não é que aqui é um MDM totalmente reciclado, né? Do MDM que a gente já tem, né? Não vai ser o MDM Sapuro. Vai ter novas posições, novas animações e tal. Beleza. Então deixa eu dar aquela pulada aqui. Esquipada do R. Referente a essa luta. Pra economizar tempo de vídeo. Ok, terminamos a luta aqui. Vencimos o MDM. Que eu espero que ele seja também um sumonador, né? Pra combar aí com o Kaiser. Vai ser a minha expectativa. Então eles começam e continuam conversando aqui. Nenhuma Kexino inova. Olha, essa posição aqui ficou legal. E agora que o Afro Roxo lutou contra o MDM, eu não lembro disso não, hein? Os dois são o maior brother. E cara, o tom do cabelo deles combinou mais com a armadura roxa do que dourado. Anivocou o boss da dimensão. Aí eles falam bastante, né? E aí eles derrotaram o boss da dimensão e acabou. Nada, o easter egg que nós tivemos mesmo é referente a aparição do MDM, mas nada demais. Então aqui a loja de troca. Vamos ver o que mais aqui. Temos as doze casas. Isso aqui é algumas missões extras interessantes também, que parece aí recorrentemente. E é isso. Vamos conferir então aqui a apresentação, né? Do nosso Afro Roxo. E geminhas, eu tô pobrinho, né? 78 gemas. Que tristeza. Cara, ficou muito legal. Ele tá parecendo até Hogwarts Legacy você jogando. Só soltando o poderzinho. Então vamos colocar aqui 78. Ah, o lance é... Não vai colocar não? Acabou? Ah. Pera aí, pera aí. Tem que esperar aqui embaixo aparecer. Ok. Ó, o negócio é tão merda. Que eu não tenho essa quantidade de gemas, tá? Quem deram. 78. Vou ganhar quatro gemas de restituição incrível. Então vamos ver se vai ser dessa vez que o Afro Roxo vai aparecer aqui pra mim. Procurando a constelação de peixes púrpura. Mas não vai aparecer aqui. Aparecer uma coruja ali. É o lance que não vai ficar procurando aqui, né? Já passei das 70 milhões de constelações aqui e não aparece o peixe. Então vamos tentar... O que é isso aqui? É o Sukiô? Vamos tentar o Sukiô, né? O que é interessante aqui é que ele vai ser o próximo Sérgio, ó. Já começamos, ó. Será que ela vem nas 10? Nunca ganhei nas 10 aqui, hein? Nunca ganhei. Cadê? Nem no global eu ganhei nas 10. Caramba, hein? É o Shun querendo derrotar mesmo o Afro Roxo. Foda. Inclusive foi a versão, né? Do Shun que derrotou o Afrodite. Isso aqui é pra chutar o Afrodite e travou o game. Nossa, que zica, hein? Que zica. Só pra ganhar esses 30 diamantes? Ok, desbugou aqui. Que bom. Então vamos continuar. Não, Ptolomir também não. Acho que eu não lembro quem é aquela. Vamos no Poseidon. Poseidon. Então forar o Poseidon mais 10. Pô, quanto tempo que a gente não pega aqui ni... Ni como é que fala? Ni quantidade baixa que não veio nada, né? Nem brilhou, não apareceu meu nome ali. Então é RIP total. Então esse aqui tá flopadaço. Não apareceu um carinha ali que ganhou, mas... Não é eu, então vamos sem spoilers aqui em cima. Ficar no suspense mesmo pra ver se vai aparecer o nosso Afro Roxo. Cadê? Nada, nada, nada. Então vamos aqui na Pandora. Não, vou na Junior, né? Parou ali na Junior a espada. Vamos lá. Assim, nem A tá vindo, né? Eles estão economizando mesmo. Estão economizando mesmo. Vamos lá. A Atena vai chamar. A Atena vai chamar. Óbvio, ó. A Atena chamou, ó. Nem play aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que venha, cara. Que a gente não tem muitas opções não, hein? Ó. O Shiryu, o Shiryu. Ah, isso aí é o que arrebentou o amigo deles, né? Vai ser só quem enfrentou o MDM e o Afro Roxo, é isso mesmo? Aqui não veio nada. Infelizmente. Vamos aqui. Mais uma rotação. Fui no Vaco, agora também no Vaco deu nada. Tem mais oito e mais a restituição, né? Depois a gente vai pegar a restituição também. Ó. Cara, agora eu fiquei até na dúvida. Eu fui no certinho. Nem lembro se eu fui no certinho. É, infelizmente, nada de novo. Então deixa eu pegar aqui a restituição. E vida segue, né? Vamos para a nossa última aqui. Então pegamos essa restituição aqui também. Não vai rolar nem de cem. Acho que não vai rolar de cem não, hein? Então beleza, deixa eu pegar mais essa daqui. Então sobrou mais oito. Então as oito últimas, né? As oito últimas. Eu gostaria muito de achar a constelação dele aqui, mas... Não acho. Mas como ele é um personagem do escudo, Então vai vir aqui no escudo. Olha só. Até cavou. É porque é agora. É agora. Confia. Confia que vamos ter o Afro Rocha aqui no servidor chinesse. Confia. Confia. Vamos lá, vamos lá. Brilha isso daí e... É... É um personagem que combina com o Afro Rocha. Eu não lembro se eu tinha ele aqui na conta. Mas aí ficou faltando o Afro Rocha para dar aquele combinho, né? Enfim, pelo menos a prestação do Kaiser é bem top. Eu gostei da prestação do Kaiser. Bem mal... Ficou mal feitinho ali? Ficou mal feitinho. Mas é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje, né? E infelizmente teve aquela flopada ali do Kaiser ser o último essa aí da vez. Mas é isso. Essa aí, então, foi a minha sumonação, a masmorra e as correções do servidor global. E se tem mais alguma coisa que você descobriu aí referente aos bugs do global, deixe aí nos comentários. E como o Afro Rocha vai entrar hoje no servidor chinês, entrou, melhor dizendo, eu vou procurar gameplays dele para trazer para vocês. Se eu encontrar, possivelmente vai ser o próximo vídeo, tá? Aí de sexta-feira. E no sábado eu devo trazer aí o vídeo dos três pontos positivos ou três negativos dele, sábado ou domingo, que eu já tenho gravado aí também. Para vocês verem o que mais me chamou a atenção e o que não me chamou tanta atenção nele. Mas é isso. Vou ficar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui.